Olá, tá começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, a partir de agora eu, Nilson Araújo, trazendo as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Hoje é dia 19 de março de 2019, hoje é terça-feira, hein pessoal? Olha, você vai se inscrevendo aqui no nosso canal, no canal da TV SB Notícias, dá um joinha, clica aí no gostei, também no sininho para que a gente possa avisar você todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal. Tá certo, pessoal? Bom, nosso WhatsApp, você já sabe, mas a gente coloca aqui na nossa tela, aí no seu visor. Atenção, internautas, é o número para você mandar fotos, imagens aí do seu bairro, da sua rua, o seu problema, a situação que você está passando, né, vivendo aí junto com a sua comunidade e, claro, os acontecimentos das rodovias, das estradas. Bom, infelizmente a gente começa aqui o jornal da TV SB Notícias, já que a gente falou, né, das rodovias, das estradas, um acidente trágico, fatal que ocorreu ali na região de Assis. Uma barbarensse, né, uma mulher que acabou se envolvendo nesse acidente, Rosângela Luiz Baldi dos Santos, veja só, essa senhora de 51 anos, moradora do Jardim Nova Conquista, aqui na cidade de Santa Bárbara, morreu na noite de domingo, foi por volta das 10h20 da noite. Ela estava ali na SP333, no município de Exaporã, São Paulo, região de Assis. Ela conduzia um veículo Gol, que ficou totalmente destruído. Ela estava com o filho dela, de 30 anos, e por volta das 10h20 ocorreu esse acidente. Só que ali a pista era mão única. E o que aconteceu? Um outro veículo que vinha acabou batendo de frente com o veículo da barbarensse Rosângela. A Sandra, que foi uma das vítimas também da região ali de Marília, ela seguia junto com o marido de 51 anos e com a filha de 17 anos. A mulher, a Sandra, acabou morrendo no local. Já a Rosângela, a barbarensse, foi transferida em estado grave para o hospital ali da região de Assis, mas acabou também não resistindo aos ferimentos e morreu. Veja só, as causas do acidente ainda serão apuradas. O sepultamento estava marcado para hoje cedo, logo mais às 10h, mas houve mudança, tá certo, pessoal? Segundo informações aí de vizinhos, de amigos, houve uma mudança porque os familiares de Rosângela não seriam aqui da cidade, sim lá da cidade de Bastos. A Rosângela teria se perdido ali na rodovia, passado da entrada, e acabou entrando nessa rodovia ali na região de Assis, e não conhecia ali o trajeto. Então, as causas ainda vão ser apuradas aí pela polícia, mas, infelizmente, essa senhora acabou não resistindo. Velório, então, agora no velório Berto Lira e sepultamento, uma da tarde ali no cemitério dos Lírios, região da Zona Leste da cidade. Vale ressaltar, então, que a barbarensse Rosângela morava ali no Jardim Nova Conquista. Triste, triste, é muito trágico essa notícia dessa senhora que foi para buscar o filho, voltando, aconteceu, se envolveu neste acidente. Vamos lá, então, para um apelo às autoridades. Quem faz esse apelo são os funcionários públicos, pessoal do setor de enfermagem, dos prontos-socorros Edson Mano e também Afonso Ramos. Eles pedem também atenção à população sobre a falta de funcionários nos prontos-socorros aqui de Santa Bárbara do Oeste. Veja só, uma postagem foi feita no domingo na rede social, é um pedido de socorro pelos colegas para a solução desta situação, que, segundo eles, está causando estresse físico e também mental nos trabalhadores, o que reflete na qualidade no atendimento aos pacientes. A respeito da jornada de trabalho do pessoal de enfermagem e audiência pública realizada no dia 8 deste mês, o Ministério Público do Trabalho deu um prazo de três meses para que a Prefeitura regularize o seu quadro de funcionários. E, no domingo, houve, então, essa postagem na rede social dos funcionários do PS, é Afonso Ramos e Edson Mano, de que eles estariam já esgotados já com essa situação. É o que falta, né, funcionários, principalmente no período da noite, principalmente no período da noite, lá no Afonso Ramos, porque lá é o que é despachado tudo, né, principalmente as emergências, não só aqui de Santa Bárbara do Oeste, mas também ali, pessoal da divisa de Americana. Olha aí, ó, os enfermeiros, né, a equipe de enfermagem pedindo socorro ao município de Santa Bárbara do Oeste. Cadê o poder público, hein? Cadê aí a manifestação da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste quanto a esta situação aí na rede pública de saúde, hein, pessoal? Cadê? Vamos lá com prestação de serviço. Eu estive lá no bairro 31 de março, veja só essa situação, os moradores de lá reclamam de uma área verde que divide ali o bairro, é a parte de cima e a parte, né, de baixo, aí do bairro 31 de março. Eles querem a rosagem do mato e também a foda das árvores. Os galhos que acabam atrapalhando ali, né, a passagem dos veículos. Os veículos, vans escolares, ônibus, né? Um outro problema também citado por eles é com o transporte público que não passa pelas ruas do bairro. Passa apenas em duas avenidas que dão acesso aos outros bairros. Lá em cima, na Avenida Eduardo, ou melhor, na Avenida General Orlando Geisel e aqui embaixo, na Avenida Eduardo Brigadeiro. Mães, né, mães de... com crianças de colo, tem de andar até meio quilômetro para chegarem ao ponto de ônibus. Mas que situação, hein? Que situação é essa? Veja só, mostra de novo aí a imagem. Olha aí, ó, um carro, um veículo tem que parar para o outro passar. As árvores ali atrapalhando. Ali, ó, bem nessa imagem ali você vê, né, tem um muro ali também, o carro passando. Olha o carro ali, ó, aquele carro ali, ó, de cor vinho. Onde passa ali, as pessoas são assaltadas. Falta iluminação também. Então a gente pede para que a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, o Poder Público, os vereadores que eram para fiscalizar uma situação dessa, tomem ciência e resolvam a situação ali do bairro 31 de março. Aquela área ali da Prefeitura, que tem a rede elétrica da CPFL, precisa-se de uma limpeza geral e outra, hein? Como é que pode não passar transporte público dentro do bairro, né? É incrível, é lamentável uma situação como essa. E a gente vai ficar de olho junto com os moradores do bairro 31 de março. Se você tiver alguma reclamação aí do seu bairro, da sua rua, mande aqui para a gente, para a nossa central de jornalismo, que a gente vai até você. O Jornal da TV SB Notícias vai ficando por aqui. E outras informações e notícias você tem no portal SB Notícias e também pela Rádio Brasil no AM 690. Até amanhã, pessoal. Por hoje é só. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho